Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Inspire Diva. Já deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal. Hoje eu vim ensinar vocês a fazer Paper Ducks. Na verdade, eu não vou ensinar a fazer ele em si, né? O que eu vou ensinar mesmo pra vocês é como que faz as roupinhas dele e os acessórios. Bora lá comigo? Antigamente eu usava canetinha normal. Hoje eu uso essas canetas, que são muito boas. Até pra pintar é bem mais rápido. Porque elas têm... Ó, eu vou mostrar pra vocês. A parte mais grossinha, como um marca-texto mesmo. E também tem essa pontinha que é mais fininha, ó. Vocês estão vendo? Primeira coisa de tudo. Quando eu vou fazer alguma roupa, eu pego algum molde que eu já tenho. Porque senão eu não quero que elas fiquem de tamanhos diferentes. E aí eu pego um papel sulfite, tá? Eu gosto de usar aqueles com gramatura mais grossinho. Essa aqui é 90, mas eu uso até de 120, eu acho que é. Que é tipo uma cartolina mesmo. Ela é ótima, maravilhosa, tá? Que daí eles ficam bem durinhos, tá? Antigamente eu usava aquela sulfite normal, padrão, escolar. A gramatura dela é bem mais fina. Então é bem mais fininho. Tipo assim, é ruim. Eu gosto que eles fiquem desse jeito, ó. Bem resistente. Vocês estão vendo? Porque a gramatura é bem alta dessa aqui. Então é muito bom. Gente, eu vou usar aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho pra ter mais folha depois. Aí eu vou fazendo a marcação, né? Antes, quando eu não tinha essas roupas, eu marcava no meu patinho mesmo, tá? No roperval. Dava pra ver a sombra, né? E eu ia rabiscando conforme. Eu vou começar a fazer os detalhes da minha roupa. O que que eu posso fazer? Eu vou fazer um pijama de dinossauro. Ó, tô fazendo um dinossaurinho aqui, né? Eu acho que é assim. Às vezes eu pego uma demonstração na internet do como que eu quero fazer o desenho. Aí é mais fácil pra mim desenhar, ó. Eu vou pegando aqui. Não é tão difícil como eu imaginei. Agora eu passo a caneta permanente, tá, gente? Nessa hora eu tento fazer o mais firme possível. Pra não ficar feio. Mas agora eu tô um pouco nervosa porque vocês estão aqui comigo, né? Agora eu vou pra parte do dinossauro, hein? Que eu não posso errar. Agora que eu fiz, eu vou apagando, né? E sim, eu tenho muita paciência, gente. Eu faço tudo isso pra diva brincar, pra eu gravar conteúdo pra vocês. Tenho muita paciência e gostar de fazer. Como eu gosto de desenhar, então, tipo, pra mim não tem problema. E agora eu vou escolher as coisas. Vamos lá. Em segredo, eu vou pintando, tá? Não tem muito esse negócio de lado e tal. Por enquanto, né? Posição. Ah, tem que pintar só de um lado. Puta que aqui ficou empurradinho. Tá, gente. Agora, hora do durex, beleza? Eu sempre passo assim, ó. Jogando. Pra não criar bolha, ó. Eu vou soltando, ó. Se vocês forem ver. Agora, vamos pro outro lado. Passei durex de um lado. Vamos passar durex do outro. Feito isso, só vamos recortar em volta e tá pronto. Ficou assim. A gente sempre cola com durex. Bastante gente pergunta, como que você cola a roupa deles? Vou mostrar. Você pega um pedaço de durex. Dobra ele pra ficar colando dos dois lados, assim. Ó, e coloca atrás. E aí fica assim, gente. Coisinha mais linda. E agora, eu vou fazer outras coisas e vocês vão acompanhar um pouquinho. Vou fazer agora um pacote surpresa. Como que eu faço? Dobro no meio. Super fácil. Ó, dobrei no meio. Venho com a cola aqui em volta, tá? Mas eu não colo em cima, porque em cima eu vou colocar as coisas. E assim, ó, gente. Aí ficou aberto aqui. E aí eu vou colocando, ó. Acabei de fazer isso aqui. Então, vai pra lá. Acabei de escrever surprise. Vai da criatividade, tá? E aí ficou assim, ó, gente. Surprise Lily Roberval roupas e acessórios. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre o mundo dos paper ducks. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Não se esquece, se inscreve aí no canal.